E o governo brasileiro, por meio da Anvisa, está acompanhando de perto o processo de recall do ovo de Páscoa chocolate ao leite Rapunzel 150 gramas do fabricante Arcor. Mais detalhes com a repórter Ana Gabriela Salles. A fabricante informa que o produto foi distribuído para todos os estados e o Distrito Federal, com exceção do Acre. O problema é que foram constatados micro furos nas embalagens plásticas de algumas amostras do ovo de Páscoa, o que pode ter alterado o aroma e o sabor originais do produto. A Anvisa já notificou a empresa e informou que vai continuar monitorando o recolhimento do produto do mercado. As vigilâncias sanitárias locais também já foram alertadas. O consumidor que tiver adquirido esse ovo de Páscoa deve entrar em contato com a empresa por telefone ou por e-mail.